Por que que tá tudo tão caro, né? Por que que a gente vai no supermercado comprar a coquinha e o salaminho e o negócio tá caro? Por que que o negócio tá pesado? Botijão de gás, gasolina, e gasolina nem se fala, é um capítulo à parte, né? Mas a inflação, por que que a inflação tá subindo agora nesses tempos de pandemia? O que que tá acontecendo com a nossa moeda, com o real? Por que que tá se desvalorizando tanto? E o que é inflação no final das contas? Que muita gente fala de inflação, sai inflação no jornal e tal, mas vamos ter a definição e ter com clareza o que que isso significa pra gente ter um impacto na ponta, pra gente saber exatamente quais são os impactos das políticas que são decididas aqui em Brasília na nossa vida. Inclusive pegando dados do IPEA, né? Do Instituto de Pesquisa de... Economia Aplicada. Economia Aplicada, que famoso sopro dos universitários. Aliás, um dos membros do governo agora da equipe econômica, não sei se ele tá na equipe econômica ainda, mas era da equipe econômica até pouco tempo atrás e ainda não é. Era do pesquisador do IPEA, que é o nosso querido Adolfo Saxida, né? É... Mas antes de continuar com este vídeo, nós vamos fazer o que? Você vai pegar essa inflação e vai colocar toda no botão de se inscrever aí do canal. Vai também colocar no sininho, vai inflacionar esse sininho aí. E você vai também fazer o que? Não vai se esquecer que nesta sexta-feira, dia 19 do 3, se você não se inscreveu ainda na Academia MBL, vai se encerrar a inscrição e aí acabou. Aí, abraço, né? Muito bem. Então, vamos falar sobre um gráfico interessantíssimo, né? Que aí o nosso querido editor vai colocar na tela pra vocês, que é o quê? Que é o IPCA por faixa de renda, né? O que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços... Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? Também o pessoal metendo louco aqui nas siglas, que é basicamente, né? O índice que mede ali aumento ou queda de preços. Claro que a gente, no Brasil, acho que só viu cenário de inflação, não de deflação, então só de aumento de preço. E como esse preço tem chegado no destino final, né? E o IPCA mostrou, né, um dado interessantíssimo, que é o seguinte. A inflação tá comendo mesmo, né? O poder de compra do cidadão comum está sendo corroído mesmo pras classes mais baixas. O que isso significa? Isso significa que, para os lugares onde os mais ricos gastam dinheiro, os preços não estão subindo tanto do que nos lugares em que os mais pobres gastam dinheiro. E nisso é importante a gente traçar também a diferença que a gente tem do perfil de gasto do mais rico para o perfil de gasto do mais pobre. Aí você fala, como assim? A diferença do com o que rico gasta dinheiro e com o que o pobre gasta dinheiro. Você fala, claro, o rico gasta com gaviar, o pobre gasta com miojo. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é qual proporção do salário do rico ele usa para ir no supermercado, qual proporção ele usa para comprar roupa, qual proporção ele usa para colocar na poupança, para investir num lugar, para comprar a casa, qual é a proporção da faixa de renda. E o pobre, por outro lado, qual a proporção do salário que ele vai lá cobrar arroz, feijão, os itens da cesta básica, qual proporção ele guarda, qual proporção ele paga a escola, ele paga um convênio. Enfim, é muito claro que proporcionalmente em relação ao salário, o mais pobre consome mais do que o mais rico. Você fala, como assim, que proporcionalmente em relação ao salário, o mais pobre consome mais do que o mais rico. O que que é? O pobre compra mais do que o rico? Não faz o menor sentido isso. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, o pobre recebeu lá o salário de mil reais. Desses mil reais, números completamente tirados de um orifício metafísico, tá? Não tem nenhum embasamento estatístico nisso. O pobre recebeu o salário de mil reais. Desses mil reais, o pobre vai gastar novecentos reais para supermercado, ou para comprar roupa, ou para consumir. Consumir, ele vai comprar itens de consumo. Os outros cem reais, ele vai guardar em poupança. Então, esse é o perfil. A proporção que ele gasta do salário é 90% consumo, 10% poupança. Quem dera fosse 10% poupança. A gente sabe que não tem nada disso de 10% poupança. Por isso que eu tô falando que, né, os números foram tirados daquele lugar. E o mais rico, por outro lado, ele vai gastar lá os seus, sei lá, ele ganha, no Brasil o mais rico ganha 20 mil reais. Desses 20 mil reais, ele vai gastar 5 mil reais, vamos chutar alto, 5 mil reais com supermercado, com roupa, com consumo. Os outros 15 mil reais, ele vai investir na bolsa, ele vai colocar numa poupança, ele vai fazer alguma coisa que não é consumir. Ou seja, o perfil do gasto do mais rico é muito diferente do perfil do gasto do mais pobre. Porque o mais pobre, ele gasta uma parcela muito maior do seu salário para consumir. Dito isso, veja só o gráfico trazido aqui por faixa de renda, por faixa de renda do IPEA. Ele mostrou que a inflação para a faixa de renda mais rica, para a renda alta, tá ali nos seus 4, 3.4%. Ou seja, para aquilo que o mais rico gasta o seu dinheiro em média, os preços estão subindo pouco, tá subindo ali 3, 4.4%, 4%. Já para o mais pobre, a alta de preços vai de 6,2% a 6,7%. Ou seja, dá praticamente o dobro da inflação do mais rico. E isso porque, vamos lá, inflação, o que é inflação? Geralmente você tem uma definição mais genérica, que é inflação é alta de preço. O que é inflação? É quando tá tudo muito caro é porque tem inflação. Essa é uma definição mais comum, que aliás, geralmente os veículos de comunicação costumam utilizar. Mas, indo um pouco mais a fundo, inflação é desvalorização da moeda. O que é desvalorização da moeda? Que 1 real é 1 real em qualquer lugar. Não, não é nada disso. Desvalorização da moeda é quando, não é que o preço de tudo tá subindo, é que o valor do seu dinheiro tá caindo. E como o valor do seu dinheiro tá caindo, você precisa de mais dinheiro pra comprar todas as outras coisas. É como se o seu dinheiro fosse um produto como outro qualquer. Vamos substituir o dinheiro por, sei lá, coco. Em vez de você comprar, ir no supermercado e pagar com real, você vai comprar com coco. Então, eu precisei comprar ali 200 cocos pra encher meu carrinho e comprar uma cesta básica de comida. Então, quando tem muito mais coco no mercado, quando tem muito mais coco circulando, o seu coco vale menos. Por quê? Porque você tem mais oferta de coco. Se todo mundo tem coco, o coco não vale nada. O coco tá valendo pouco. Agora, se tem uma oferta reduzida de coco, as pessoas estão com pouco coco. E o coco é a moeda, então, um pouco coco vai comprar muita coisa. A mesma coisa acontece com a moeda, com o real. Quando tem muito dinheiro circulando, as coisas estão mais caras. Por quê? Porque tem muito mais gente com dinheiro. Quando tem pouco dinheiro circulando, isso de maneira grossa, assim, resumida, simplista. Quando tem pouco dinheiro circulando, quando tem pouco dinheiro sendo imprimido, impresso, aí os preços caem. Ou quando as pessoas estão com aversão ao risco, aversão ao consumo, os preços caem. Que é um fenômeno que acontece no Brasil, eu não me recordo de um período que tem acontecido isso, deflação. No Japão, acontece hoje, por exemplo. O que acontece no Japão? Você vai ver um negócio que é R$1,00 hoje, amanhã tá R$0,90. O que é efeito que isso gera? Isso também não é bom. Você fala, pô, bom, né? O negócio tá ficando mais barato todo dia. Não é bom porque também estagna a economia. Porque se o sujeito fala, bom, eu não vou comprar hoje, que amanhã vai dar mais barato. Eu não vou comprar amanhã, que depois de amanhã vai dar mais barato. Mas depois de amanhã vai dar mais barato ainda. E o cara não compra nunca. E o negócio fica lá parado. Então também não é um bom cenário relacionado com reflação baixa. Com uma alta de preços baixa que reflita um maior poder de compra, uma maior produtividade da sociedade. Infelizmente, o que a gente tá vendo é uma desvalorização generalizada da nossa moeda. Ou seja, não é que o euro tá ficando caro. Não é que o bitcoin tá ficando caro. Não é que o dólar tá ficando caro. É o real que está desvalorizado. E estudos recentes estão mostrando que a gente tá ali pau a pau com a desvalorização do bolívar venezuelano. Que já vale menos que dinheiro de monópole. Isso significa que o real tá valendo menos que o bolívar venezuelano? Não. Isso significa que no mesmo período de tempo, do patamar lá embaixo que o bolívar já estava, ele caiu, né? Se desvalorizou mais ainda. Mas o real, de um patamar mais alto, caiu proporcionalmente mais do que o bolívar. O bolívar ainda tá lá mais no chão. E realmente vale menos. O dinheiro de banco imobiliário vale mais. O tibia coin vale mais do que um bolívar venezuelano. O real ainda não chegou. O real, de um tibia coin, acho que já tá meio pau a pau com o real. Mas não chegou no banco imobiliário ainda. Então, nossa, mas tá desvalorizando. E se desvalorizando principalmente na compra de insumos básicos de sobrevivência da população. Como a gasolina, o arroz, o feijão e os serviços de saúde. Serviços de saúde, pra além da desvalorização da moeda. E a desvalorização da moeda faz com que tudo que é comprado em dólar. Ou tudo que é produzido com máquinas ou com insumos. Ou seja, com matéria-prima que é comprada lá fora. Fique mais caro. Como a gasolina, por exemplo. A gente importa a gasolina refinada. Porque a Petrobras não tem a tecnologia necessária. E tem um monopólio. Ou seja, nenhuma outra empresa pode fazer esse refino de petróleo que a Petrobras pode fazer. E a Petrobras não tem a tecnologia pra fazer o refino de petróleo. Ou seja, a gente explora o petróleo aqui. Manda pra fora. E lá fora refinam, volta pra cagar a gasolina e a gente paga a gasolina dolarizada aqui. Que tá aí hiper cara. Justamente por essa política de desvalorização da moeda. Que segue aí no governo Bolsonaro. Que segue aí na gestão Paulo Guedes. Que segue aí na gestão do Banco Central. E isso faz com que você, na ponta, sinta mais o impacto da compra da coquinha e do salaminho. Que a gente falou no começo do vídeo. É isso, meus amigos. Infelizmente, o que a gente tá vendo é uma corrosão completa do poder de compra. Principalmente pra camada mais pobre da população. Quanto mais pobre você é, mais você tá sendo afetado pela alta de preços. E mais os preços estão aumentando pra você. 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 E mais os preços estão aumentando pra você.